Fera, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele movimento cuja trajetória é uma linha reta e a aceleração é constante, ou seja, a velocidade varia de forma proporcional ao intervalo de tempo. Podemos usar para caracterizar esse movimento as chamadas funções horárias. Mas aqui você consegue vê-las em um outro vídeo que a gente já postou aqui no canal. Agora, quando a gente não tem tempo, o que a gente pode fazer? Muito simples, repita comigo. Se não é dado o tempo, não é pedido o tempo, não perca o seu tempo. Use a equação de Torricelli. De novo, se não é dado o tempo, não é pedido o tempo, não perca o seu tempo. Use a equação de Torricelli. Que equação é essa? Simples. V quadrado é igual a V zero ao quadrado, mais duas vezes A vezes delta S. Onde V é a velocidade final, V zero é a velocidade inicial, A é a aceleração do movimento e delta S é o deslocamento. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli. Uma outra expressão que é importante é a da velocidade média no movimento uniformemente variado. Por que ela é importante, Ives? Porque você pode resolver problemas utilizando essa expressão sem ter o valor da aceleração. É primeiro preciso saber que o movimento é uniformemente variado, ou seja, tem a aceleração e a aceleração é constante. Mas não é preciso saber o valor dessa aceleração para resolver o problema. Então, se o problema diz que é uniformemente variado, mas nem te dá aceleração, nem te pede aceleração, você vai usar essa expressão aqui do lado. Velocidade média, que é delta S sobre delta T, é igual a V final mais V inicial dividido por 2. Isso mesmo, a velocidade média é a média aritmética das velocidades nos extremos do movimento. Com a equação de Torricelli, você resolve os problemas que nem dão tempo, nem pedem tempo. E com a velocidade média do movimento uniformemente variado, você resolve problemas que não te dão, nem te pedem a aceleração do movimento. Tranquilo? Veja agora alguns exemplos e lembre, no final do vídeo, a gente sempre tem indicação de mais vídeos sobre esse tema. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um trem corre a uma velocidade de 20 metros por segundo, quando o maquinista vê um obstáculo 50 metros à sua frente. Olha para a questão, fera. Ele dá a velocidade, diz que tem que parar antes de haver a colisão, ou seja, para não haver a colisão, ele tem que chegar no máximo com a velocidade igual a zero, que aí ele para no momento em que ele completa os 50 metros. Então, velocidade inicial, velocidade final, deslocamento. Não deu tempo e nem pediu tempo. Então, você já sabe que vai usar a equação de Torricelli. Não deu tempo, não pediu tempo, não perca seu tempo. Equação de Torricelli. A velocidade final, para que não haja colisão, zero. Então, zero ao quadrado. A velocidade inicial é a que ele tinha no começo, quando ele pisou no freio para parar o carro, 20 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes a aceleração, vezes o limite, para que não haja colisão, é um deslocamento de 50 metros. Zero ao quadrado é zero, 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 50, 100 vezes A. 400 no outro membro fica menos 400, isso é igual a 100 vezes A. Simplificando, zero de um lado, zero do outro, zero de um lado, zero do outro, eu acho o valor da aceleração, aceleração igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Como a questão fala de desaceleração mínima, esse sinal de menos aqui é para indicar uma aceleração com sinal contrário, com sentido oposto, para indicar uma desaceleração de 4 metros por segundo. Então, a aceleração de menos 4 corresponde a uma desaceleração de 4. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é seu caminho. Vamos juntos. Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 metros por segundo, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância a B é de 40 metros e o intervalo de tempo desse percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de... Olha aí, farinha, um ponto material tem movimento e passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, bora aqui, já que ele fala de posições, bora fazer aqui a nossa retinha orientada. Aqui, positivo para a direita, ele fala aqui de um ponto A, vou chamar aqui o ponto A, fala de um segundo ponto aqui, o ponto B. Aí ele diz na questão que ele passa no ponto A com velocidade de 15 metros por segundo. diz que a distância de A até B, essa distância aqui, é de 40 metros. E diz que ele gasta um total de 5 segundos para percorrer essa distância. Mais do que isso, ele diz que esse movimento é retilíneo e uniformemente variado. Então, ó, M, U, V. E pergunta qual a velocidade ao passar no ponto B. Perceba que é uma questão de movimento uniformemente variado. Então, eu sei que tem aceleração e sei que essa aceleração é constante, mas eu desconheço o valor da aceleração. Quando isso acontece, fera, a gente pode partir para aquela representação utilizando velocidade média. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT, só que no caso específico do movimento uniformemente variado, eu posso fazer isso aqui como V mais V0 sobre 2. No movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades nos extremos do movimento. Aqui, no nosso caso, o deslocamento é de 40 metros. Então, eu sei que 40 dividido pelo intervalo de tempo, 5 segundos, é igual à nossa velocidade final, que é a velocidade em B, que a gente está procurando, mais a nossa velocidade inicial, olha ela aqui, vale 15, dividido por 2. Acabou. Agora é só fazer continha de padarinha, fera. 40 dividido por 5 dá igual a 8. Esse 2 que está dividindo no segundo membro, passa multiplicando para o primeiro, então eu fico com 8 vezes 2, é igual a VB mais 15. 8 vezes 2 é 16. Esse 15 que está no segundo membro, ao passar para o primeiro membro, vem menos 15, e aí você fica que VB é igual a 16 menos 15. Então, VB, facinho, 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 fera, é 1 metro por segundo. Alternativa correta, letra E, de Eita, poxa, como é fácil. Essa foi tranquila demais, né, fera? Acompanha aí o restante da aula. 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 Obrigado.